E aí esse Jesus me recebeu na casa dele, eu fui ficando, conheci o Tortorelli, Tortorelli me levou pro Bar Brama, fiz o Ao Vivo Memphis, que era um bar tipo que tinha... Cara, o Memphis era o Sérgio Malandro na minha frente, assim, era uma parada assim, caraca, era muito louco ele nessa época, nem fazia o stand-up nem nada. E o... Nossa, fiz vários sessões com vários caras incríveis que tem aí hoje. Lembra do Gus Fernandes, tinha o Cambota, o Marrom, esses caras todos participavam de umas noites e eu era o Open, indo depois do Marrom, me arrasei no Ao Vivo, me arrasava depois de não ser o cara gigante, assim, mas foi muito maneiro. Então, vim pra São Paulo em 2010 e só voltei agora, cara, há dois anos atrás, quando o Tiago me recebeu, me recebeu assim, vem tranquilo, fica aqui, não se esquenta com nada. E fui perceber quem era esse cara, que eu já conhecia há muito tempo pela internet, sempre conversava com ele, indiquei a ele, lá no aniversário do Afonso em Curitiba, eu falei, a gente tinha que postar mais vídeo e tal, ele falou, é, cara, ele falou, vamos nos cobrar pra postar um vídeo bom e tem que ter qualidade de som, tem que ter qualidade de vídeo. Ele que é o cara que fala essa porra. E eu falei, vamos, eu não cobrei ele, ele não me cobrou, mas ele se cobrou. Ele continuou. Sacou? E ele continuou e ele foi fazendo, aí saiu o vídeo da mãe, saiu o vídeo não sei o que, saiu o outro vídeo dele, subiu, 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 e a gente assim, incrível, torcendo, vibrando, e todo mundo começou a querer postar vídeo, todo mundo fazendo, e eu fui fazendo também, postei 400 e blá o vídeo, né, como eu já falei pra vocês. E aí teve uma virada, foi tipo assim, 400, não sei quanto, aí na virada, puf, postei o Bercelto. Eu falei, putz, se eu soubesse te apostar do Bercelto lá atrás, eu já pego o Celta há muito tempo, eu empurrei o Celta do Afonso sem gasolina, porque o Afonso botava 5 reais de gasolina pra poder passear, completa com 5 aqui, estende os 5, se o cara completasse já era com ele, completa aqui, entregava 5, aí acabava a gasolina sempre, porra, aí o carro já do Afonso, a gente já tentou botar várias mulheres dentro do carro, a gente botou as mulheres dentro do carro, aí o Afonso se imbicou pro motel, tinha as 4 mulheres dentro do Celta, eu e o Afonso na frente achando que tava arrasando. Fizemos o show, conseguimos colocar as mulheres no carro, tamo dentro de um Celtinha, ele o Afonso se imbicou pro motel, uma falou, ô, vocês tão louco? Sai daqui, a gente fez assim no motel, ui, saiu da outra, ela disse, a nossa casa é pra lá, levamos elas em casa e não pegamos ninguém, a gente era quebrado mesmo. Aquela imbicada despretenciosa, se colá-colou. Ih, se colá-colou, nossa senhora. E o Afonso era rato, ele conseguia plantar certinho as palavras certas, tem que saber falar, né, o Murilo Gantt é uma piada maravilhosa que ele falava assim, ó, ele tava com a mulher no táxi, falava pro táxi assim, ó, toca pra Guarulhos. Aí a mulher falava assim, toca pra Guarulhos? Aí ele, vamos pegar o jatinho e jantar em Paris. Aí ela fala assim, mas como assim? Ele fala assim, peraí, você não trouxe o seu passaporte? Aí ela, não, peraí, não, não trouxe. Aí ele, então vamos ter que ir pro motel mesmo aqui. E aí o Murilo fala, ah, tá bom então. Eu não sei exatamente se a piada é assim, sabe, mas eu lembro perfeitamente que tem essa gag, é isso, né, essa gag de tipo assim, então toca aqui pro motel, de passaporte, acho que tem, é incrível. E aí, recurtiu o vídeo? Se liga, se tu quer assistir mais um corte, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, deixa a sua opinião, é muito importante. Até mais.